Sabe qual é o problema? Eu tô me sentindo mal, tô meio tonto Mentira! É sério? Acho que tá bom Eu acho que tá bom, acho que o pneu não precisa disso Tá com enjoo? Tô com enjoo, carai! Rapaziada, pra quem não assistiu o último vídeo Eu dei uma volta na Porsche da veia A famosa veia da Porsche E agora Você vai testar o coração no Jetta Oi? Oi? Oi, tudo bem? Tô super tranquila Já me acostumou na hora que voltar Vamos lá, tetraplástico de hidrojeto É mentira gente, não tô bem Mas eu não tenho opção Olha gente, olha aqui o vento no meu cabelo Nossa, tá demais! Caraca! É legal que a gente não ligou o ar contra É isso que eu falo gente, ar quente É Que medo é essa? O bofa do demônio Era o ar condicionado? Isso daí é o ar Agora é o ar Mas assim, tudo bem, já entendi que tem ar Tá congelado? Ela não quer o ar Qual a temperatura? Eu gosto assim, tá? Porque eu não gosto do ar de fora Caraca! Vem a gasolina É enjoada né? Não, não, o negócio existe pra isso né? Vamos usar né cara? Nossa! Uai, mas... Uai, mas não é? Mas não é? Porra, os caras inventam o negócio Não é pra usar? Não entendi Tô vendendo... O que que é isso gente? Ô, o carro tá quentinho velho É o que? Eu vou desligar o controle de tração Não, 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 não Meu Deus, isso não é maciência De várias habilidades com restrições Isso é com restrição gente Oh, com restrição Você não sabe ler? Esse botãozinho é da felicidade Não é não gente Depende de quem? Meu Deus do céu Fih, deixa eu falar Você viu que essa curva é perigosa né? Não sei se você percebeu Qual a coisa passou reta então Meu filho falou que eu andei muito mal Várias críticas Várias É coisa eu passo reta Não, não, não Não é bom Não? Não é bom Eu acho que o seguro não cobre track day né? Quando eu vou... Não Quando eu vou cobre... Eu tô se humilhado Não Ó Eu... Agora é sério, tá né? Eu não tenho tanto controle de tronco Então quando eu vou fazer todas as curvas pra esquerda Eu só faço correndo Se eu tiver com barba Porque o barba vai me dar apoio no tronco Eu não vou fazer porra nenhuma Então eu sei Eu não tenho dúvida disso Ah tá bom Caralho velho Não Porra nenhuma Não gente eu não vou nem saber a hora da hora Eu vou estar desesperada Você que se virem As curvas pra direita eu consigo fazer Porque eu tenho apoio daqui As curvas pra esquerda eu vou fazer devagar E dá pra gente bater um papo Você vai entrar com esse monte de carro? Vou E ele é doido viu? Não, não, nenhum Eu acho que ele é doido Não gente Eu aconselho vocês colocarem o capacete já Então Eu não sei nem qual que é dele Qual que é meu Qual que é o dele? O vermelho Da esquerda Esse Esse é o mais apertado que tem É seu A sua cabeça acho que é melhor que a minha Olha o grosso Tá bom Ah você me ajuda Você mexe os dedos do ano Calma anjo Vai Enfia o cabezão Enfia o cabezão Eita Aí ó Foi? Isso é louco Olha aí Foi? Isso é não? Não, isso é assim É o Chaves Sabe qual é o problema? Foi Eu to me sentindo mal, to meio tonto Mentira É sério Nossa pior que a verdade Dez horas trabalhando hoje Não gente Ele falou mano eu to meio tonto Eu to bem tonto já Ele já veio rápido Com medo de chegar atrasado Ó anjo Não tem condição né A gente pode abortar Gente que que é isso aqui? Que que eu faço com isso aqui? Chora Ai dá pra tirar Dá pra tirar? Eu acho que dá Porque você tirou uma parte Não eu não tirei Tá solto já? Tem como jogar pra dentro? Não Deve ser de moto esse capacete É Isso não é de Deus Não é mesmo? Chegou o grande momento Anjo Não tem como desistir? Não Não Ostras Tô falando igual um peixinho Você tá bem filho? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Olha lá a cadeira dele Olha lá Abandonada Olha lá E é o seguinte É só o próximo É o seguinte Vocês acham que ele vai matar a velha da Porsche? Mas acho que vai ter que trocar o banco do carro depois de passageiro Limpar pelo menos acho que vai ter que acontecer Sua mãe gosta de velocidade? Ela gosta mas dirigindo né? No passageiro acho que ninguém gosta Pelo jeito ele tá com tetraprédio acelerando na mão É um pouco mais complicado né? Acho que dá um pouco mais de medo Eita Poxa É esses barulhos que a gente vai ouvir hoje do Jetta Não tem como é que você tá com deficiência E aí A gente vai lá E aí 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 sorte. Eu dei sorte? Por quê? Porque eu não corro com esse pneu. Esse pneu tá grande demais, eu não consigo fazer curva. Puxa, que chato, gente! Se eu faço a curva, ele tá raspando. É, eu acho também. Eles vão achar que fui eu, né? Assim, há boa chance do pneu estourar? Nenhuma. Baseado em que mesmo? Oi? Baseado em que? No meu conhecimento. Muito bom, gente. Como é bom saber que eu tô com quem entende, né? Me falaram que não pode acelerar na curva. Nossa, cara. Jesus, ó o cheiro, né? Esse cheiro seria do que mesmo? Não, vai acabar com o pneu, ó. Então. Caralho, olha quanto coisa, gente. Tivemos um probleminha. Oi? Tivemos um probleminha. Não, gente, mas é sério, tá bem cheiro ruim, né? É, gente, tá comendo muito o pneu. Caralho, meu sorte, hein, velho? Ai, mas acho que tá suficiente, né? Gente, o bagulho é louco, cara. Tá medo? Não, acho que tá bom. Eu acho que tá bom, acho que o pneu não precisa disso. Isso é uma curva, caralho. Meu Deus, e o suador? E o suador? Tá com medo? Não, tô super bem. Eu acho que já tá suficiente. Ele tava falando pra você parar, não falou? A cara do meu filho desesperado. Não, amigão, deixa lá. Você não quer bater um papo pra gente conversar? Tipo, parado. Não, velho? Jesus, e quando ele solta o bagulho dali? Jesus. E passam outros carros. Ai, que fofinho. É que eu não posso atrapalhar eles, né? Eles tão correndo, eu não. E rodou. Rodou. Nossa, gente. Olha lá, filma lá, Gabriel. Nossa. O cara rodou. Foi fumado. Rodou. É a nossa frente. Eu acho que ele foi só de sessão. Eu já entendi que o pior, na verdade, tá sendo um enjôo, tá ligado? Olha aquele saquinho de vomitar. Nossa, não dá atrás de mim, né? Não dá, não dá. Eu acho que tá suficiente. Cê tá com medo de verdade? Tá com medo de verdade? Olha, tô enjoada aqui. Olha. Nossa, que eu pergunto lá. Sim, tô enjôo. Tá com enjôo? Tô com enjôo, carai. Quer que eu pare mesmo? É, era bom. Eu vou matar a velha da ponte, não. Vai matar, cara. Ele vai me matar. Eu tô enjoada. Oh, senhor. Dirigir no enjôo. Ficar aqui do lado enjôo. Olha lá, encostou. Foi suave, não? Não, foi passiva só, né? Foi, foi. Passiva. Será que... Bom, aqui a sua mãe também vai que ela tem problema cardíaco. Acho que vai ter que tomar remédio pra lembrantite, tá? Isso aqui que deu. Deve ter dado crise. Jesus! Olha o César, você não enjôo aí, não, filho? Eu tô de força. É que a gente gosta, né? Ah, então a gente gosta, mas a gente tá acostumado, né? Você tá acostumado, né, neném? Nada. É a primeira vez que eu ando com ele na pista. Sério? Sim. Eu não andei com ele nem arrancado ainda. Deixa eu falar. Eu tô enjoada. Eu tô enjoada. Eu macaco, você quase bateu a ver da Porsche. Eu tô enjoada no nível, gente. Vocês não têm noção. Eu acho que eu vou vomitar. Falei que ela tinha vomitado? É. Cadê o Cris de labirintite aí? Nossa. Não, eu... Aqui pra vomitar. Os moleques assinaram o seu testamento aqui já. É mesmo? Eles já dividiram meus bens? Já venderam a Porsche já. Mentira. Puxa. Sério, filho? Não. Não, gente. Só Jesus na causa. Vendeu um apartamento também. Andar de McLaren agora. Aí sim. Foi esperto, hein? Não. Meu Deus. Eu errei. Não. Como assim? A gente achou que ia dar merda, né? Não, anjo. Pô, filho. A mamãe voltou. Eu ainda não voltei inteira, né? Parte das coisas... Cara, foi maravilhoso, tá amor? Foi maravilhoso. Não sei pra quem. Anjo, anjo. Não precisa fazer a curva rápido. A vaga não tem como fazer a curva rápido. Tá raspando tudo. Porque eu tô agora. Larga a mão disso. Pra quê? Pra quê, gente? Tá o negócio aqui raspando tudo. Esse negócio aqui vai ficar na minha cara fazendo o quê? Fazendo o quê? Isso aqui, ó. Fazendo o microfone. Fazendo o microfone. Opa, caiu. Tá me dando mais enjoo. Tá me dando mais... Bom, vamos lá. E aí? Qual que foi a sensação? Qual a primeira vez no passageiro? E aí? Quase te matou? Fala pra gente aí. Quais são as suas palavras? Uma desgraça. Uma desgraça. Enjoa. É ruim. Eu tô acostumada a eu dirigir. E não ficar do lado. É muito ruim. Fora que eu ficava freando. Apertando o pé. Eu tô procurando freio. Eu procurei. Várias vezes. Na curva. Não sei por que é que ele corre na curva, gente. É normal isso? Nossa. Ó, desnecessário, tá? Mas ele pilota bem? Muito. Muito. Mas pelo amor. Tem que bater. Tentei bater nele, mas não deu certo. Eu não sabia o que eu segurava. Se era o enjoo, o celular, ou a mão mesmo. Ou a mão mesmo. Porque eu tava toda bolada. Bom. Muito bom. E aí? Gostou do track day? Gostou da pista? Não, a pista é ótima. O povo aqui é maravilhoso. Verdade. Mas eu preciso me recuperar. E a Porsche? Vai pôr de novo na pista um dia? É, não. Não. É, não, né? Tadinha. Pra quê? Legal. Já fez um track. Agora tem que fazer um drift, né? Não, agora... Que isso. Agora tem que parar o enjoo. Primeiro. Depois eu penso, né? Amor, juízo, tá? Vai devagar. Não. É o quê? Não. Que desobediente. Sem juízo e sem devagar. É, eu tô surda, gente. Eu fiquei surda no evento. É como? É sem juízo e sem devagar. Não, gente. Pra quê? Coitado, ó lá, tadinha. Ela é pior que ele, né? Ela é pior que ele, né? Não, assim não dá, gente. Ó, a gente ia fazer um racha, nós dois, só que aí a gente marcou pra ir pra arrancada fazer o racha mesmo, né? É, então, porque a pessoa tá enjoada. Olha eu olhando pro microfone, achando que era câmera. Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui. Então, doido Brasil, velha da Porsche. Beijo, gente. Até. Satisfação. Obrigado por ter vindo aqui com a gente hoje, tá? Satisfação mesmo. A gente gosta muito de você, tá? Ok. Vai em paz, vai com Deus. Leva o saquinho. Leva o saquinho. O saquinho ficou com o vômito no carro. Boa, é isso aí. Boa volta, tá bom? É o quê? Boa volta. É, se tiver gasolina, né? Tchau, anjo. Tchau, isso aí. Tchau, barro. Tchau, tchau.